Abertura Fotos servem para nos lembrar dos melhores e mais marcantes momentos que tivemos na vida. Mas uma doença pode transformar essa experiência em quase nada. Meu avô, quando ele foi diagnosticado do mal de Alzheimer, ele começou a esquecer de alguns momentos que a gente tinha passado juntos. Naquele momento que eu fui conversar com ele e não lembrou de mim, minha vida parou na hora. Acho que foi o momento mais triste da minha vida. O avô do cantor Edu Gueda tinha Alzheimer. E há dois meses ele morreu. Mesmo abalado, o cantor decidiu compor, com a ajuda de dois amigos, uma música sobre a doença, que afeta mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. A música e o clipe fizeram parte de uma campanha que, durante o mês de setembro, ressaltou a importância do apoio da família. Eu acho que a presença das pessoas queridas é fundamental, fundamental. Mesmo que a pessoa com Alzheimer faça confusão. Acho que quando você tem uma pessoa com Alzheimer ou com outro tipo de demência, e você tem dúvida do que fazer, de como se comportar, toque, toque, toca, pega a pessoa, abraça, beija, faz carinho, tenta tocar com a mão mesmo, sabe? Com o olhar, porque na dúvida a gente não tem certeza do que eles estão, de que forma eles estão interpretando aquilo, mas com certeza estão se sentindo bem. Às vezes tem muito preconceito disso, de não querer chegar perto, não querer encostar na pessoa, beijar a pessoa. E eu vi que a coisa mais importante naquele momento era isso pra ele. Essa música veio pra mostrar pras pessoas como que é difícil ter esse caso na família. Quem tem ou quem conhece alguém que tem, eu acho que não precisa esperar pra dar um beijo, pra falar que ama, pra fazer um carinho, porque a hora de fazer é a hora que você tá do lado da pessoa. É agora, não é pra deixar pra depois, porque pode ser tarde.